Ídolos 2012, atenção galera da região sudeste do país, se você tem entre 15 e 30 anos, fique ligado, a última audição do Ídolos 2012 acontece em São Paulo, neste sábado, a partir das 8 da manhã no estádio da portuguesa, o Canindé. Não esqueça de levar um documento original com foto e você menor de idade, levar uma autorização assinada pelo responsável, você pode paturar meio milhão de reais. Vem aí, Ídolos 2012. E aí